Olá, meus amigos do grupo Anestesistas e Anestesiologistas, seja do grupo do Facebook, seja do Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre os videolaringoscópios. Dicas de quem gosta de usar, de quem usa os videolaringoscópios. E às vezes, no seu serviço, não tem disponível o videolaringoscópio, você nunca usou. E eu acho legal a gente trazer informações úteis e práticas para melhorar a prática de todo mundo. Os videolaringoscópios vieram para revolucionar. A gente sabe que antigamente o fibroscópio era muito mais presente nas viárias difíceis e também a intubação acordada, digamos assim, a intubação sob sedação consciente, com o próprio laringoscópio rígido. E aí os videolaringoscópios chegaram e conseguiram ganhar muito espaço do fibroscópio. Digamos que o fibroscópio hoje, eu costumo falar que ele fica para as vias aéreas bizarras. As vias aéreas que o paciente tem um tumor gigante de face, tem uma distorção anormal da traqueia, ou ele não consegue abrir a boca. Tudo que não pertence a isso, tudo não, a maioria das coisas que não pertencem a isso, podem ser intubadas com os videolaringoscópios. Lembrando que o fibroscópio é o padrão ouro. E falando dos videolaringoscópios, a gente sabe que existe uma série de dispositivos. Até então não há provas que um é superior ao outro. Vou falar alguns exemplos aqui, vou colocar fotos para a gente lembrar. Tem o mais simples de todos e mais portátil. Eu, inclusive, na minha época de residente, eu andava com um, que é o Airtrek. Ele não depende de câmeras, ele não depende de jogo elétrico para conduzir a imagem. Ele é apenas um jogo de espelhos. Se você observa ele por dentro, ele é composto de vários espelhos que vão refletindo as imagens. E aí você coloca o olho lá e consegue ver na ponta dele lá. O que ele tem é uma iluminação na ponta que é super necessária. Existem os outros videolaringoscópios que dependem de eletricidade, de energia. Hoje em dia está muito em voga o McGrath, que é um videolaringoscópio muito pequeno, super portátil. Ele tem uma camerazinha de lado, tem um número em cima, que esse número é um número que vai decrescendo. O número de um contador, digamos assim. Existe o Glidescope, que também é um videolaringoscópio maior. Ele tem uma tela bem maior também. Ele tem que ser usado de forma conjunta, o videolaringoscópio, com a tela separada. Que é bem parecido também com o CIMEC. É super parecido com o Glidescope. Porém, eu já usei os dois e acho melhor o CIMEC. Porque ele tem uma ergonomia melhor e tem uma lâmina muito boa também, que é a X-Blade. Ela é mais angulada, é uma lâmina quase que tem uma curvatura assim, voltando para você. É bem legal aí. Existe um videolaringoscópio que foi um dos primeiros, que é o King Vision. Eu nunca usei, eu acho que já é um videolaringoscópio que está desaparecendo. Mas é interessante que a gente saiba. Para usar o videolaringoscópio, existem uma série de probleminhas que podem acontecer. Porque a visualização da região glótica com o videolaringoscópio, na maioria das vezes, ela é muito boa. Você consegue ter uma visão excelente da região glótica. E o grande problema dos videolaringoscópios é conseguir acertar o tubo naquela região. Por mais fácil que esteja aparecendo lá na tela, na imagem, algumas pessoas têm dificuldade. E às vezes, quiçá, não conseguem tubar o paciente, porque não conseguem introduzir o tubo lá na região que a gente quer, na traqueia. Por que isso acontece, Tiago? Geralmente, é por uma falha de você tentar usar a técnica da laringoscopia direta no videolaringoscópio. A gente sabe que na laringoscopia direta, a gente entra da direita para a esquerda. E aí, você afasta a língua e passa lá o seu tubo. Isso não pode ser feito nos videolaringoscópios, ou não deve ser feito. Não é uma recomendação. Qual é a recomendação deles? É que você entre no meio da língua. É aí que tem a diferença. Porque isso vai ajudar a você passar o tubo e ter mais mobilidade ali para acertar na traqueia do paciente, na região glótica. Se você entrar com o videolaringoscópio pela direita, como a técnica da laringoscopia rígida, pode acontecer que você não tem mobilidade do tubo e aí você não consegue fazer com que ele angule de uma forma correta para acertar a traqueia. Uma outra coisa em relação aos videolaringoscópios é quando o paciente não consegue abrir muito a boca. Isso você vai ter que avaliar na hora lá. Se há possibilidades, se há passagem do videolaringoscópio, caso haja essa passagem, caso haja essa possibilidade, você pode tentar sim com o videolaringoscópio, se ele cabe na boca do paciente. E outro fato que ocorre bem comum, você introduz o videolaringoscópio, na hora de introduzir o videolaringoscópio, você observa a boca do paciente, vai tudo bem. Quando você já avança um todo, você olha para a tela e aí você progride e por vezes você já está vendo a glótica do paciente. Sendo que você não está fazendo a técnica de Macintosh, que seria posicionar a ponta do videolaringoscópio na valécula, entre a epiglote e a base da língua. E aí você tenta entubar o paciente dessa maneira e vai ter problema também para introduzir o tubo de maneira eficiente. O que é que você tem que fazer quando você está tendo aquela visão maravilhosa da região glótica, das aritenoides, das cordas vocais? Se isso acontecer, você vai recuar o videolaringoscópio e a epiglote vai aparecer. É muito comum você super introduzir o videolaringoscópio. E aí quando você voltar ele, a epiglote aparece, você avança ele mais um pouquinho e posiciona ele na valécula. Faz a força e aí fica melhor para você passar o tubo. Então são essas dicas que a gente decidiu abordar hoje. Fala para a gente aqui nos comentários quais videolaringoscópios ou qual videolaringoscópio ou se existe videolaringoscópio no serviço que você trabalha. Se você gosta de usar, qual é o melhor laringoscópio que você já usou, o videolaringoscópio que você já usou. O meu preferido é o C-Mac, porém eu gosto também muito do MacRap. É outro videolaringoscópio muito bom. Grande abraço e até o próximo vídeo.